Boa tarde, Carlos. Boa tarde a todos e a todas. Primeiro, eu queria agradecer muitíssimo ao CASB pelo convite, o CASB e suas fundações, pelo convite e pela iniciativa de fazer esse conjunto de debates, de análise do cenário internacional e latino-americano, como hoje a gente vai falar, porque isso tem tudo a ver com um centro de análise da sociedade brasileira. A gente, que é da esquerda, sempre achou isso, da influência internacional, etc., etc. Mas hoje as juventudes já percebem como é que o cenário internacional é sempre um cenário que determina, que condiciona, que dá, vamos dizer, que tem uma influência fundamental em cada um dos nossos países e dos destinos dos nossos povos. Então, parabenizo e agradeço. Espero poder contribuir com essa reflexão. Não é uma reflexão simples, não é fácil. E está muito mais complicado de uns anos para cá do que era, vamos dizer, há 10, 15 anos atrás. Falar mais perto? Está legal. E a nossa região, a América Latina, ela é uma região que a gente pode caracterizar como tendo saído das ditaduras militares para democracias, entre aspas, com uma profunda luta social, a luta contra as ditaduras, a luta pela democratização, que envolveu muitos setores sociais e populares. Quando a gente consegue conquistar a chamada democracia no fim das ditaduras militares, que a gente começa a democratizar e criar constituintes e novas constituições e ter eleições presidenciais, eleições de disputa política nas nossas sociedades, os primeiros governos que foram eleitos no final da década de 80 e na década de 90 foram governos eleitos democraticamente, mas a maioria esmagadora, se não todos, com um perfil e um projeto neoliberal muito evidente e muito forte. Aliás, aquela década de 90 foi a década, vamos dizer, de hegemonia do ideário neoliberal, era o fim da história, eu me lembro de umas campanhas, eu sou bem antiga, eu me lembro de uma campanha eleitoral, a primeira que teve aqui depois da democratização em 89, que é a propaganda do candidato Collor, eram uns elefantes, quem é mais velho vai lembrar, eu gosto muito de propaganda e propaganda eleitoral, mas eram uns elefantes simbolizando o Estado, destruindo todas as conquistas dos povos, e era uma coisa visual muito forte, e nós, com o nosso candidato Lula, falando em projeto democrático popular, saúde, educação e tudo mais. Então, e a maioria das eleições, e a maioria dos países foram hegemonizados, elegeram governos democraticamente, eu sempre ponho entre aspas isso, porque tem toda uma discussão sobre sistema eleitoral, democracia representativa, que hoje é mais forte também, mas com o perfil de projeto político e econômico para as nossas sociedades, para os nossos países, de perfil neoliberal, num momento de muita hegemonia do ideário neoliberal. E, ao longo dessa década de 90, os nossos povos, os nossos movimentos sociais populares, os partidos de esquerda, os partidos populares, lutaram e resistiram. Eu me lembro, na época, eu estava na CUT, eu e o Rafael, eram da mesma gestão da CUT, a gente é mesmo da mesma geração, viu? A Bárbara é um pouquinho mais nova do que nós. Ah, tá. Eu tenho a vantagem de pintar o cabelo, o Rafa não quer, não pinta. Mas a gente, na época, naquela época, houve um processo de luta, e às vezes a gente achava que era inglória uma luta contra o modelo neoliberal. Nós estávamos na CUT, teve uma greve da Petrobras, dos petroleiros, que era o Fernando Henrique, o presidente da República, que ele mandou o Exército e as Forças Armadas ocuparem a Petrobras. Isso foi em 1994. E todo o conjunto de projetos de lei, de leis de transformação dos nossos estados em estados chamados mínimos. Houve uma luta muito importante dos povos dos nossos países, social, sindical, popular. E essas lutas vão resultar no final da década, em 1998, com o Chávez, a eleição do Chávez na Venezuela, que já abre, de certa maneira, essa chamada primeira onda progressista ou de esquerda na América Latina, seguido por várias outras. O Lula em 2002, depois em 2005. Eu nunca sei a cronologia, mas vem o Uruguai, o Chile, a Argentina com os Néstor Kirchner, e assim sucessivamente. A Bolívia com o Evo Morales, o Chile, acho que é a Bachelet, o Hecador, o Rafael Corrêa, enfim, foi um processo muito importante de ascensão de partidos populares que tinham como unidade entre si uma oposição ao modelo neoliberal, cada um com a sua característica, cada um com o seu histórico de construção de modelo econômico para a sua sociedade, mas o que sempre caracterizou essa primeira tomada de poder, tomada não, essas primeiras vitórias eleitorais, foram a oposição ao modelo neoliberal, a tentativa de recuperar o papel do Estado no que diz respeito a recuperar os direitos ou criar direitos sociais, populares e econômicos para as nossas maiorias, criar projetos de desenvolvimento soberanos da maneira como fosse possível. Essa primeira onda, eu tenho uma tese que eu não tenho tempo de estudar e também acho que deve já ter gente estudando sobre isso, mas eu tenho uma tese que, se a gente for observar o que foi acontecendo com esses governos, com erros e com acertos também, mas a maioria dos nossos governos, nós passamos a sofrer processos políticos de forte desestabilização ou processos golpistas, ou golpe parlamentar, ou golpe midiático, ou golpe policial militar, que foi o caso da Bolívia. Então, teve o Honduras, o Zelaya, depois o Lugo, depois a Dilma, o Lofer contra o Rafael Correia, contra a Cristina Hirschner, em 2019, na eleição da Bolívia, um golpe policial militar. Então, o que me dava, o que me dá a impressão de, ou o que me dá uma certa intuição, de achar que o modelo neoliberal em si, nas disputas eleitorais, na disputa mais democrática, ele não conseguia se viabilizar, não conseguia convencer as maiorias, porque a gente assumiu os nossos países, o governo dos nossos países, executamos um projeto com erro, ou com acerto, com insuficiências, enfim, todo mundo sabe como é que foi isso, mas, ao mesmo tempo, a maneira pela qual o ideário neoliberal resolveu parar com esse processo, interromper esse processo, foi sempre a partir de medidas de força. Nós vimos o que aconteceu no Chile, os estudantes todos nas ruas, o grau de repressão policial e militar, nunca visto depois do fim da ditadura do Pinochet, mesmo no Equador, na Colômbia, em muitos países, e ainda que o Equador e a Colômbia, a Colômbia, nós não governávamos o nosso campo, e o Equador já tinham tirado, o Rafael Correia já tinha, ganhou a eleição, mas depois perdeu, porque o cara dele foi cooptado, o Lênin Moreno. Então, essa é a minha primeira tese. a minha primeira tese é dizer o seguinte, nós vínhamos num processo com erro e com acerto, mas que houve uma solução de continuidade, uma tentativa de nos parar através de mecanismos de força, já começando fora, vamos dizer, do que se convencionou chamar coisas do Estado Democrático de Direito, chegando até o Lula, em 2018, que vai preso e tudo mais. mas a gente tem uma continuidade do processo de luta e de resistência do povo no período seguinte. Então, a gente começa de novo a melhorar a correlação de forças políticas nos nossos países e garantir algumas novas vitórias eleitorais. Aí vem o México, que já tinha ganho eleição lá atrás e tinha sido fraudado com o Lopes Obrador, ganha eleição em 2018, o Alberto Fernandes, na Argentina, ganha, depois a Bolívia, em 19 e 20, teve o golpe, mas em 20, elege de novo um governo do MAS e PSP, Boric, elege no Chile em 2021, se o Maracastro, em Honduras, um país ali no quintalzinho dos Estados Unidos, elege em 21, a Colômbia em 22, com o Petro, o que era inimaginável em 2016. 2017, eu estive na Colômbia numa missão de acompanhamento dos acordos de paz, dos chamados acordos de Havana, em maio de 2017, eu não imaginava que em 22, um governo com o perfil de esquerda do Pacto Histórico pudesse ganhar as eleições em 2022, e ganhamos. E depois o Lula. Outros processos que a gente participou como campo e perdemos, nós sempre disputamos o segundo lugar, que é o caso do Equador e depois o Uruguai. O Uruguai vai ter eleição de novo agora esse ano, tudo em dia. Bom, nas pesquisas atuais, os nossos uruguaios, os brasileiros uruguaios, que estão, os nossos brasileiros, o Rafael e até os que estão morando lá, podem nos contar mais detalhes da disputa lá. Mas o que eu quero dizer com isso é que ainda persiste e depois desses processos de retomada, vamos dizer, desses governos com perfil mais progressista, segue a crise econômica de 2008 e a ordem neoliberal vai procurar e vai achar e vai forjar novos protagonistas para defender o seu modelo. E aí que cresce a extrema direita. E cresce de uma maneira se o modelo pode ser que eu tenha um viés muito economicista, mas se o modelo neoliberal não conseguia se viabilizar nas disputas com o chamado centro neoliberal civilizado, e a gente for analisar país por país, a gente vai ver exatamente a fragilização dos partidos de centro de perfil neoliberal em cada um dos países. Aqui no nosso caso brasileiro é classicamente o caso do PSDB, mas tem outros casos em outros países. O modelo neoliberal ele passa a ser hegemonizado ou a ser protagonizado por setores de extrema esquerda com uma grande diferença, uma de extrema direita, uma grande identidade em termos de modelo econômico, ver o programa do Bolsonaro, do Bilei, do Rodolfo Fernandes na Colômbia que disputou e perdeu do Petro, do Caste no Chile que perdeu para o Boric, aquele, o Guilherme Mulaço no Equador que derrotou o candidato nosso Andrés Arauz já depois na sucessão do Lênin Moreno. Então nós vamos ver que todos esses novos candidatos, esses candidatos que foram protagonizar o modelo neoliberal do ponto de vista econômico, do ponto de vista político, é aí que eu acho que reside essa mudança qualitativa no cenário da disputa latino-americana que é o surgimento da extrema esquerda, da extrema direita. E acho que com uma característica porque é buscar se viabilizar como alternativa política e de massa com um discurso de antissistema, com um discurso anti... Como é que é que eles se autodenominam? Eu tinha até colocado uma roupagem mesmo de antissistema contra tudo que está aí e tentando nos colocar e nos caracterizar os partidos, os movimentos, e os novos movimentos sociais que inclusive surgem, movimento feminista, movimento LGBTQIA+, etc., como os do sistema. E é interessante perceber como o modelo neoliberal e os seus principais, vamos dizer assim, como eles procuram e tentam viabilizar os seus candidatos para defender o seu ideário de uma maneira fazendo uma maquiagem. Eu não vou me esquecer na eleição de 2018 aqui no Brasil, como é que eu via um monte de articulistas na televisão dizer que o Paulo Guedes, o posto Ipiranga do Bolsonaro, ia ser o grande cara do governo Bolsonaro que ia implantar um modelo econômico, anticorrupção, sem, como é que, lá, no modelo neoliberal, mas ao mesmo tempo ia conter os arrobos do Bolsonaro. Então, e o que aconteceu, nós fomos derrotados, o PT e o Haddad foram derrotados em 2018 por um cara que eu jamais imaginei, eu que sou do fim da luta contra a ditadura, jamais imaginei que um defensor da ditadura e da tortura do baixo clero do parlamento brasileiro há 28 anos pudesse ser eleito presidente da república. Então, isso, para mim, e se você for analisar país por país, é isso que vai acontecendo. O exemplo mais recente se chama Javier Milley na Argentina, mas se viabiliza frente a esse cenário de disruptivo internacional, de continuidade, por um lado, da crise econômica que não se resolve. Por outro lado, da queda relativa de hegemonia da principal potência e, para nós, em especial, que são os Estados Unidos, a ascensão econômica e política e diplomática da China. E um mundo onde, depois da Guerra Fria, não se estabelece uma suposta unipolaridade que não dura nem uma década e que, para, inclusive, continuar viabilizando a hegemonia estadunidense, faz uso ou da hegemonia do dólar, como a gente viu no caso aí, como é que é utilizar o dólar e as sanções econômicas e o sistema financeiro internacional para subjulgar um país, como no caso da Rússia ou, como no caso da Venezuela, já desde 2013, ou por meio de guerras. Então, nesse cenário de disruptivo e de crise climática e no pós-pandemia que traz para todos nós, mas eu imagino a juventude, eu nunca tinha vivido uma pandemia, a juventude também, não, mas imagina se eu ficava dizendo o que vai acontecer com o mundo, o que vai acontecer com a economia, com os empregos, com a saúde, com a educação, como que nós vamos sair disso, ou as mudanças climáticas, que principalmente no caso das novas gerações é uma preocupação muito maior do que para nós os que já vivemos mais tempo. Então, nesse cenário disruptivo, nesse cenário de incerteza, nesse cenário que nós temos uma tendência de alguma maneira a uma multipolaridade, ainda que não seja uma tendência inequívoca, porque não está dado isso, o que cabe a disputa na América Latina, e com isso eu vou terminando. Outro dia eu vi uma palestra fenomenal do Zé Luiz Fiore, que foi no YouTube, na escola Paulista, na escola de Sociologia e Política, e ele estava justamente descrevendo esse mundo, todo, esse cenário mundial, todo complexo e difícil, e com muitos sinais trocados e tudo mais, e aí alguém perguntou para ele, mas e nós aqui na América Latina? Aí ele disse assim, bom, a principal proposta que nasceu ao longo desse tempo foi a integração regional, mas eu acho que hoje ela é uma utopia. E eu fiquei pensando assim, mas qual o problema dela ser uma utopia? Porque eu não vejo hoje outra possibilidade para o Brasil e para a América Latina sobreviver nesse mundo que tem uma crise econômica, uma crise ambiental, uma crise social e uma crise total de paradigmas para nós como região e nós como país outro tipo de saída que não seja por meio de um bloco regional com o qual nós temos muitas identidades. O processo anterior que eu descrevi quando a gente ganha, quando a gente constrói a primeira onda é derrotado, constrói a chamada segunda onda num mundo muito mais complexo, muito mais difícil com a extrema direita, etc, etc, acho que esse é o destino histórico que nós que defendemos a soberania, defendemos a justiça social, o desenvolvimento econômico, a proteção ambiental, os direitos humanos, etc, etc, só será possível nesse mundo por meio da integração regional, seja do ponto de vista econômico, seja também do ponto de vista político, político-cultural e precisa virar uma coisa que os povos saibam para que serve e por que que a direita não gosta toda vez que a direita ou a extrema direita assume os governos, foi o que eles fizeram, destruíram a CELAC, a UNASUL, criaram o PRO-SUL, Grupo de Lima, enfim, teve uma época inclusive que o Trump chegou a ameaçar invadir a Venezuela militarmente, no auge dessa discussão. Então, eu acho que isso do ponto de vista político para as esquerdas da disputa na América Latina é o caminho. Aí o Fiore continua e diz o seguinte, aí alguém faz uma outra pergunta, gente como, por exemplo, o Vicente Trevas, um querido que sempre trabalhou no PT com as Mercocidades, o Mercosul, ele, pois é, isso me deixa, fala mais sobre esse negócio da integração ser uma utopia, porque isso me provocou muitas reflexões aqui. e aí ele diz, não, nessa confusão dos chips, do desenvolvimento econômico da China, os Estados Unidos não vão nos deixar como região, porque a América Latina volta a ter uma importância geopolítica, estratégica, para o Império e suas empresas, etc., por causa dos minérios, recursos minerais, etc., etc., e populacionais, né, e ao mesmo tempo só tem viabilidade de se o Brasil for a locomotiva disso. E eu falei, mas é isso que nós pensamos? É isso que nós queremos? E não só nós, os brasileiros do PT, mas eu tenho certeza, eu vi a alegria, nós todos vimos a alegria da comunidade internacional, especialmente latino-americana, dos partidos políticos, que estavam todos aqui no primeiro turno, no segundo turno, na posse do Lula, e a luta do Lula livre, que todo mundo participou, porque todo mundo vê a importância política e estratégica e econômica do Brasil. Eu não diria ser exatamente uma locomotiva, porque eu nem acho que o nosso trenzinho tem tanto combustível assim, mas nós temos política na cabeça. E tem duas grandes iniciativas muito interessantes no pedaço, e com isso eu vou terminando, viu, Árabe? A primeira, o Lula reuniu ano passado os países da América do Sul, criou o tal do Consenso de Brasília, e aí no desenvolvimento lá do PAC, na elaboração do novo PAC, criou-se um novo PAC, o PAC da integração, que está coordenado pela Simone Tebit, e que é uma coisa muito interessante. Eu acho, eu não conheço detidamente, mas como ideia, e a maneira como ela apresentou, inclusive, foi surpreendente para mim. Eu acho que isso é um dos caminhos importantes e mais rápidos, que é o caminho da integração física e tal. E a outra questão é o caminho da neoindustrialização com o tema da energia e com o tema da saúde, que todos os nossos países buscamos, e é lógico que o Brasil é o que eu acho que pode liderar esse processo, com a preocupação de que nós devemos criar cadeias produtivas regionais que tentem diminuir um pouco as assimetrias entre as nossas economias, porque senão também ninguém vai se interessar em ser um sócio menor da integração só porque o Brasil, porque o Lula é simpático, bonito, um grande líder popular, ou porque a gente é bonito. Mas, de qualquer maneira, é o projeto que, na minha opinião, nos vai permitir enfrentar esse mundo tão complexo, tão difícil, tão incerto, onde nós estamos inseridos. Obrigada. Legenda por Sônia Ruberti